O que se passa? Os guardas andavam passeando em algo entre E a esquerda levou com mais um corno pela frente Esta maldade não se faz à gente Que merda O que se passa? Então isto não é uma ameaça Ali anda uma unzinha de riaça Deixaram fugir mais 89 O que se passa? Então isto não é uma ameaça Ali anda uma unzinha de riaça Deixaram fugir mais 89 As grades foram todas cerradas a preceito A fuga aproveitou-se do que era imperfeito E a esquerda, por causa da vergonha desse feito Pode apanhar uma bala no peito Que merda O que se passa? Então isto não é uma ameaça Ali anda uma unzinha de riaça Deixaram fugir mais 89 O que se passa? Então isto não é uma ameaça Ali anda uma unzinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Deixaram fugir mais 89 A partir de riaça